Olá, boa tarde. Documentos históricos que pertenciam ao ex-presidente Emílio Garrastazu Médici e que são testemunho de um dos períodos mais sombrios da ditadura militar, fazem parte agora de um arquivo aberto ao público. São provas de como o regime perseguia opositores e qualquer pessoa que defendesse a democracia. O material foi doado em 2004 por Roberto Médici, o filho mais novo do ex-presidente. São mais de 2.300 documentos e cerca de 3.000 fotografias. Os documentos estão guardados aqui no nono andar do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, na zona sul do Rio. 80% do material retrata os cinco anos em que Médici esteve na presidência da república e o restante é anterior à chegada dele ao poder. O acervo tem arquivos que relembram o período histórico mais repressivo da ditadura militar, os chamados Anos de Chumbo. Entre os destaques está a última versão do ato institucional número 5, que foi apresentado ao Conselho de Segurança Nacional antes de ser enviado para a redação final em 1968. O texto tem anotações escritas à mão pelo próprio Médici e foi aprovado por 23 dos 24 membros do Conselho, entre eles o então presidente Costa e Silva e Médici, que era chefe do SNI, o Serviço Nacional de Informações. O AI-5 foi considerado um golpe dentro do golpe militar de 64, que instaurou uma ditadura no Brasil, centralizou o poder ainda mais nas mãos dos militares, impediu os presos políticos de recorrerem ao habeas corpus e endureceu a censura aos órgãos de imprensa e de entretenimento. Para a implementação do AI-5, os ministros militares tinham recomendações a seguir. É o que mostra este outro relatório. Entre as ordens, estava a de proibir manifestações e prender quem se recusasse a prestar depoimentos. Muita gente acha que o AI-5 decorreu das manifestações que houve em 68, mas isso não é verdade. O AI-5 vinha sendo gestado desde o golpe de Estado de 64. A linha dura desejava uma ampliação do prazo de punições. E o general Médici, que é o autor desse acervo, que guardava esse acervo, ele já estava muito empenhado. Na época ele era o chefe do SNI e já em julho daquele ano ele havia levado ao presidente Costa e Silva uma proposta muito assemelhada ao que viria a ser o AI-5 definitivo. Outro documento do acervo revela que os militares listavam nomes que ameaçavam o regime. Os três primeiros eram o ex-presidente Juscelino Kubitschek, o presidente deposto João Goulart e o ex-governador do então Estado da Guanabara, Carlos Lacerda. Tem uma rica documentação relativa à repressão. Tem um relatório para a Comissão Latino-Americana de Direitos Humanos, que são de 475 páginas, envolvendo presos políticos ou jovens da Amazônia e do Rio Grande do Sul. Acomissão Latino-Americana de Direitos Humanos Acomissão Latino-Americana de Direitos Humanos